E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um episódio de vida de arrozeiro Aqui galera, no mapa nova estância, tá? Rapaziada, fechando a porteira aqui, a gente finalizou os trabalhos aí de colheita de trigo, né? Então os trator já estão tudo guardados aqui, já foi devolvido as máquinas, tudo, né? Que a gente pegou emprestado pra testar, na verdade, da loja, né? Colhemos aí com a 1175 Enfim, rapaziada, o Diego chamou a gente pra conversar ali, tá? Não sei o que que aconteceu, o que que ele precisa falar Então a gente vai fazer meio que uma reunião aqui E aí ele chamou pra conversar Lembrando, o Diego é meu funcionário aqui na série, né? Vamos ver o que que ele quer aí, tá? Tarde? Tarde Aí, queria conversar aí? É, eu queria falar um negócio com você Hum, sente? Chore É... Queria pedir as contas Ô louco, o que que deu? Eu recebi um telefonema ali, que tinha um dinheiro pra receber de uma herança Porra, cacete Pegou de surpresa, bicho No meio da safra, tudo Mas enfim, né? Não dá pra segurar, né, cara? E... Mas daí o que que você vai fazer depois? Vai ficar no bar? Oi? Vai ficar no bar? Gastando? É Virar pingulso Vai virar pingulso? É, ué Ah, Deus do livre, homem Então, entra de sócio, hein? De sócio? É, tô quebrado Precisando de funcionário, tudo Até ia conversar com você pra nós contratar o Bruno aí por uns dias E... Já que você vai ficar de varde, entra de sócio Ah, então pode ser, ué É, entra de sociedade Pegamos, pegamos, vemos se não... Achamos um tratorzinho, alguma coisa Compramos as coisas meio que... Dividido Já vemos o que tem aqui também, né? De valor E a gente faz uma sociedade, mais ou menos, em porcentagem, hein? É, hein? Até então, eu tinha recebido uma ligação hoje de manhã cedo É... Lá do ferro véi lá O papai me ligou, falou que não tava interessado num trator Aí ele me falou, o trator é um Ford Só que tá... Na situação precária Ele falou que tá sem motor Aí ele... Eu tava até querendo comprar mesmo um trator pra me reformar ele, né? Botar pra trabalhar Botar um motor diferente Um... Configuraçãozinho diferente nele Aí, pia Você tá traqueando, então? Apareceu esse Ford aí Mas tem que ir lá ver Ele... Então Já tinha que ir lá pra ver o... Ver se achava aquela... Aquela faca lá Pra colocar numa roçadeira Que também tava de olho Então, é isso aí, cara Pegamos, dividimos Em partes E você entra... Sabe quanto que vai dar herança? Faz, eu acho que... Uns... Uns cem mil, acho Pra mais Então, fazemos assim Pelo menos, você não sai Não fica de varda Ter livro da cachaça Que senão você ia ficar Com cem mil, cara Você ia virar alcoólatra Rapaz, acho que um mês E embora tudo, então Aí, galera O Diego vai ser o nosso sócio, tá? Aí, a gente vai vir, então De contratar o Bruno Pode ser, ué Ele disse que tava meio de varda Só coçando o rabo Vamos ligar pra ele agora? Bora, bora Não quer ir lá no ferrovério já? Não vemos se ele não dá uma carona Já pra nós também? É, vamos ligar pra ele Pra ver onde que ele tá E aí, a gente Conversa e já Qualquer coisa Já busca também esse trator lá Ah, beleza Quer ligar pra ele? Você tem o... O número dele? Tem anotado ali Aqui, ó Embaixo aqui na escrivaninha Tem um papelzinho Aí, galera O Diego vai ligar pro Bruno lá Então, a gente vai ver esse trator, né? Aí, o Diego se torna sócio Aqui da fazenda, tá? Aí, é assim, rapaziada O que tem aqui, né? Já tem um valor, é claro Porém, ele entra também com a sociedade E a gente vai pensando em coisas futuras Pra fazer junto Por exemplo, compra de terra A gente faz tudo, né? Junto Vai ter a fazenda dele aí A gente cria uma fazenda pra ele E ele trabalha com os nossos equipamentos E com o equipamento dele também Aqui nessas nossas terras, né? Depois a gente expande aí, tá? Acho que vai ser bem legal E também vai dar oportunidade Pro Bruno agora Entrar aí na jogatina E futuramente A gente contratar mais algum funcionário, né? Acho que vai ficar bacana aí Então, é isso aí O vídeo de hoje A gente vai ver o trator, tá, galera? Porque a soja ainda não madurou Tem que fazer os fardos Mas pra isso Precisa do Bruno Precisa de mais um trator Precisa de mais coisas também Então, é isso aí, tá? Espero que gostem, galera Bora pro vídeo, né? Deu boa Liguei pra ele Tá vindo aí Ah, beleza Então Ele vai conversar com ele Então, nós vamos apertar a mão aí, cara Aí, ó Tá feita a sociedade, galera Bom, você já sabe o que tem na fazenda, né? É Aí, depois a gente soma Vê quanto que dá tudo E E fazemos Dividimos aí Proporcional, né? Uhum Pode ser E aí, que nem eu tava falando Quando for pra comprar terra Alguma coisa A gente pega o caixa das duas E Nem que um pouco empresta De uma fazenda De outra E Vamos fazendo assim Pode ser, ué? Uhum Show de bola Galerinha Bora ver também Lá no canal do Diego, tá? O vídeo Tá saindo lá O link tá aqui na descrição Aí vocês vão ter visão aí Né? Do Diego E tem coisas que ele vai fazer Que eu não vou tá aqui Enfim Vocês vão ver coisa diferente lá também Aí, ô Bruno Oê? Mas Opa, rapaz E aí, ô Bruno Beleza? Beleza Bão demais Então Vocês tão querendo Puxar o trator de ferrovéio lá, hein? Cara Vamos lá dar uma olhada O Diego tá Fim de comprar um Que parece que é um valor bom, hein? Sim Daí vai trazer pra cá Tem umas ferramentas Vamos reformar ele Tá certo E também já vamos ver de Aquele dia que eu te falei lá Pra você vir trabalhar pra nós, hein? Sim Fechamos uma sociedade Pode ir Pode contar comigo Não, beleza Aí Diego Qualquer coisa até Mais pra frente Compramos o caminhão dele Pode ser, ué Ah, é que ele não quer mais saber do caminhão? Né? É pra tá aberto no outro lado lá Se quiser subir já Beleza Vai no meio, né? Não, você vai Tenta entrar no motor E depois quando passa agir Porta tá emperada Aí, ó Aí Opa, quase Vamos pra agir Bom Vamos lá Vou na câmera externa, né? Desse jeito não tem jeito Tá, mas o O mais pequeno tem que ir no meio E o mais grande na porta, ué É Fazer o que, né, galera? Sobrou o meio pra mim aqui Vamos lá no ferro velho, então, parceiro Vocês nem conhecem o ferro velho Ainaugurou faz pouco tempo, né? É, eu Eu nem sabia que existia também Deixa eu ver aqui na de dentro Aí, ó Baseado, ó Problema do A DLC é só isso, ó Tem que ir na câmera externa Porque senão o motorista fica invisível Mas enfim Vamos aqui, meu De passeio É, eu também nem sabia que Quer dizer Sabia agora, né? Fiquei sabendo agora Esses dias Que tinha o ferro velho Daí Liguei lá pra ver se tinha um negócio Pra faca da roçadeira Pra comprar Dá uma vasculhada pra lá O que que tem de bom Ah, eu tô curioso pra ver o trator lá Pois é Ver a situação do bicho Não falou o preço? Mas, se eu me engano Eu acho que ele falou Que era uns Uns 30 mil É, por 30 mil Tem que estar Mais ou menos Olha, acho que por 30 mil Eu acho que Tem que estar Um estado bom Pois é Ah, depois eu Mando um valor a menos pra ir lá E É, vamos chorar, né? Olha aí, exatamente Mas vamos ver como que tá Também o estado Da bicho Vai que tá bom, meu O bom é que ele já traz aí Se tiver bom pra trabalhar Já começamos a fazer os fardos E aí Eu vou fazendo as sementes Então Tratamento das sementes Aí mesmo aproveitar a viagem, Bruno Passar na loja Pegar umas caixinhas pra nós Aproveita e inclui o no frete É, lá na outra É, confundo, sei que tá Fazer igual o Rafa Entrar na saída d'água? Nossa senhora Não, não dá muito certo Acho que não dá muito certo Meu pai Como é o destino Não vai ser besta Não Sabe nadar? É, não Não, vamos aqui primeiro Fiquei na loja primeiro Cara, vamos Vamos ficar aqui mesmo Depois nós passamos ali Mas ó, galera Aí ó Ferrovério Largadão, hein Ih, rapaz Se eu já avistei Aquilo ali Tá feio a situação Rapaz, será que é que é que é lá? Rapaz Aí, galera É o tratorzão lá Ó Bárbaro Rapaz Não E aí? Será que é esse aqui mesmo, cara? É um Ford É, ele falou que tá sem motor É, ele falou que tá sem motor Aí, que tá com eixo de patrão Nossa Tá sem tudo, eu acho O pneu tá bom pelo jeito Mas está meio torto Nossa senhora O pneu tá bom pelo jeito Eu acho que trabalha, senhor É É Tirando Tirando O resto, né Pneu tem, né Tirando o resto Acabou, ainda tem ali, ó Só Pintar Rapaz Deixa eu entrar aqui no bicho Aí, galera Cê tá doido, irmão Ah, mas 30 mil O cara tá ficando louco? É que não vale nem 10, amigo Ah, vai, aonde? Ah, eu vou Vai se encarnar, isso aqui? Ah, eu vou dar uns 15 mil pra ele Só e já era Vou tentar reformar esse bicho aí Então, beleza É, 15 conto do jeito que tá o preço das coisas, né, cara? É O trator desse aí, reformado, eu creio Chega nos 80 E eu também acho Ah, eu dar 15 pra ele e já era O cabeça de barco tá pelo 15, né? Não sei Olha, velho Isso aqui é uma areia? Que diabo aí Não sei Não, é rebaixado Pneu cravudo Esse daqui é piazado do interior Bloqueando Tentaram rebaixar isso pra ver como é que ia ficar nas taipas aí É, porque colocaram Pra colocar esses pneuzão assim Agora, esse aqui já é piazado acedado Não tem o que fazer pinta-roda e verde A parede de uma pessoa aí É Aí, ó Esse aqui é foda de um dia É, isso aí é Cê tá doido Carro preto com as rodas verdes Esse cara é bom Aqui é bagaceira Os carros velhos aí Batida, amassado Como é que é o... O bot rod esse aqui? Não, esse é daquele carro do... do carros lá Como é que é? O xerife lá Ah, xerife não é o... que corria também, não era? Achei que ele era delegado Ele é advogado, eu acho Sei lá Falando nisso, teu sonho não era ser advogado, Diego Hã? Teu sonho não era ser delegado, quer dizer Advogado Ó o cachorro aí, vai morder aí Ei, rapaz Ixi, Maria, cuidado Ui, rapaz, ele veio logo correndo em mim, né? O cara colocou uma placa aqui, ó, galera Cuidado Pintcher bravo, pô Ele tá meio graúdo, Pintcher, véi, ó Eu acho que... Acho que deram um biotivador pra ele, não deram? Cê tá doido Acho que deram um pouco de... Será que o homem não tá aí? Ué, eu acho que ele não tá por aqui, não Mas qualquer coisa a gente já tira esse trator Eu mando pra ele dinheiro daí Não dá nada Pera aí Como é que não vamos botar o caminhão ali? Tem outra... tem uma roçadeira aqui no meio, ó Aí será que ele... o caminhão... Ele é esse trator aqui muito pesado pra mim, ó? Eu não sei O certo era colocar o caminhão bem de lado, né? Pra nós pegar Aí, rapaz, ela, ó Bem a roçadeira que a gente queria, ó Essa aí, Rafa? É, essa aqui tá montadinha, né? Ele tinha só uma lâmina parecida com essa daqui Não era dessa, né? A lâmina Mas essa aqui tá montadinha Ah, então... E ela leva embora também, ó Uma varé, galera Pra gente fazer umas roçadas lá Principalmente nas beiradas das roças É inteira também? É Isso aí Vamos... vou dar uma ligada pra ele ali Conversar com ele, né? Eu tenho o número de... Beleza Já volto aí Aí, galera, vamos tentar Falar com o dono do ferro velho aqui Ele morre no trailer, né? Vê quanto que ele quer na roçadeira, tá? E quanto que ele quer no trator do Diego também Falar ali com ele, ó Vê se já mandamos o dinheiro pra ele E já era, tá? Aí, deu boa Três e meio na roçadeira Ah E o trator, quinze Aí, ele aceitou então os quinze? Uhum Aí, manda... Manda no Pix ali Aham Ele falou que pode mandar no Pix da loja lá, né? Eu vou até mandar já Três e quinhentos aqui Vou comprar essa roçadeira já Vou mandar também Aqui, galera Vamos mandar então três e meio Assurei o dinheiro Já era Ajudar o Bruno aqui Essa pita me estrovando Vou deixar aqui que eu já peguei Uhum É, traz aqui que eu tento engatar Ah, engata por aí Você quer pôr primeiro a roçadeira? Ah, tem que tirar ela de qualquer jeito Eu acho que vai ter que tirar É Porque eu não sei se eu vou conseguir erguer muito pra Aí, eu acho que nós vamos tirar ela fora Dá pra colocar ela pra cá Pula do... Pula pro outro lado Alguém quer vir amarrar aqui? Não, não seja muito pesado Vê se pegou Não Acho que vai ter que pôr mais no meio Pegou Aí Olha aí, ó Ah, deu boa Deve ver o trato todo, né, cara? Apesar que do jeito que ele tá pelado ali, Diego Acho que é mais leve que isso aqui Será? Falei pro cara, vó, bicho Você teve coragem de pedir 30 pau naquele trator ali Aí eu falei, ah, fiz um preço mais alto pra ver quanto que eu me ofereci Eu falei, ah, 15 pila Não é pra exigir muito Mas o pneu dele tá bom, né, senhor? O pneu daquele vale o quê? Um 5 mil? Cada um, né? É Ganhamos pelos pneus, então Sim Vende os pneus aí, João Vende os pneus aí, João Vende os pneus aí, João Vende os pneus e compra o trator É, a gente vai ficar saindo Vai, olhando essa roçadeira eu fiquei meio tonto, hein É, olhando pra cima, né Vou soltar aqui Acho que soltou Agora vem a... Eu acho que o certo tem eu botar esse caminhão mais perto dele ali De lado, aí eu acho que eu já vou conseguir jogar em cima Verdade Deixa eu abaixar ele pra levantar esse sapato Tenta colocar, tenta colocar arrozeiro nele, os pneus, os pneus arrozeiro Pra ajudar na esquadra Vai pegar aqui no capô mesmo? É No guincho É aqui, ó É o limpo Vai Espera aí Tá de perto, Rafa Eita lasqueira É pesado Acho que ele não esvaziou o pneu dele, ele deve estar com água dentro, então Pode ser, né É, do jeito que entortou e tudo, pode ser que esteja Não, nem vou mexer pra tirar água desse pneu aí, não vai que tá... Entendi É, vai que estraga o pneu daí Dei Ah, vai que tem mesmo É Nossa, caramba Aí como tá feio Não capotou, né, mas senão a capota tava mal O que que deu nessas rodas, assim? Eu acho que botou o peso todo em cima delas Às vezes ele tava em um monte de trator Aí talvez ele tava mais embaixo Ah, pode ser Se quiser eu vou tentando aqui girar também Tá ajudando Quer deixar ele com a frente pra lá? É Ou pra trás Eu acho que pra trás é mais fácil Só mais um pouquinho Rapaz Aí Opa Eu acho que tá aí É, rapaziada Esse tratorzinho aqui vai Tem uma cara nova Tá, pelo menos tá andando, ó Vi a roda girando ali Ah, estragou, velho Trator tá bom Não estraga o trator, não, bicho Cara O baiorra, mano, regimentava a capota dele É Se pega Mas eu acho que vai ter que Vai ter que puxar Vai ter que puxar mais pro lado, né É, pra trás aqui Pra trás, eu acho Pra colocar a roçadeira daí, né Tem sim Aí Ah, tá meio do lado Meio do lado Aí, rapaz É o tratorzinho Vai ficar bonitinho ele Ah, vai ficar da hora O Diego vai dar um talentão, hein Eu vou entrar na Shopee hoje mesmo Por aí? É, aí tá boa Entrar na Shopee e achar umas peças já No mercado livre Ainda bem essa roça dele em cima, será? Eu acho que cabe a roda, né Coloca a roda pra lá de dentro aqui E a Qualquer coisa, onde que engata ali Fica pra lá de fora mesmo Só amarra ele ali Vocês ali Vou poder dar a régua Ó, tá amarrado Pô, será que ele não vende essa maré pra nós, não? Pra mim? Não sei Arranca a porta, arranca tudo nele Acho que dá pra pegar o motor desse aqui E botar no trator nada, não? Nessa daqui? É Ah, vai ficar Gasolina Vai ficar top É, ué Vai, né Gasolina Gasolina, né, véi Vai ficar top, véi Notícia bombástica da Ford Não ser parceria com Fiat Maré É nada, velho Se pudesse ter uma maré, eu teria Pensa nas marées top Que os caras fazem pra arrancar É o sonho É Motorzão 21 avalos Peraí Não sei se pegou Pegou Pegou, pegou É, vai ter que atravessar ela pra cá mesmo Ou leva de lado também De lado, acho Acho que de lado dá boa Será que dá boa? Uhum Porque eu vou ter que ver que dá um emburcado nesse bicho Ah Mas será que a gente não consegue arrastar, Rafaela? A grada em cima ali? É Rapaz Vixe, é só ferro É, agora gira aí Gira ela um pouquinho Pro outro lado Aí Vai, vai girar Aqui o máximo? Não Aí, ó E agora leva pra lá Pra dar uma distância, pode baixar um pouco Vai, vai dar mais distância Do teu ator Dei na hora de baixar Pai, acho que vai ficar meio fora, hein Não Vai dar certo Vou dar uma fechadinha Pode baixar Vai dar certinho Deu certinho Peraí Eita Era R Apertei Só vai ficar o cepo de fora ali Mas assim É pertinho, né Sim Mas a sacola aqui já era Peraí Aí É, rapaziada Carregado, ó As tranqueiradas Nossa Aqui o ferro velho Não precisa de tranqueira Vamos vir aqui E esse Esse guinche aqui Dele Tem que tirar fora Essa cruzinha Se quiser botar Debaixo da altura Eu não tô conseguindo pegar Eu não tô conseguindo pegar Esse guinche Deixa eu ver Não sei porque tem coisa que pede Tem coisa que não pede Marrou? Uhum Aí, ó Prontinho Fordinha roçadeira Fordinha roçadeira Agora não sei o Bruno Deixa eu só Vou dar uma foto aqui Primeiro aí Calma aí Tira Não sei se o Bruno vai querer Quer ir lá na loja Ou quer levar isso aí Depois voltar na loja Pegar Não sei se é coisa pequena Que cabe aí Não Mas acho que o seu Era nós Ir lá levar primeiro É Pode ser Como aí Vocês entram lá Que essa porta aqui tá meio É Eu vou entrar aqui Entendeu que tu quis Ixi Ah, eu vou ficar no meio mesmo Danato Já que O jogo assim escolheu Vamos, ó Aí, rapaziada Foi tentar trapacear Só pra ir no banco do meio O próprio jogo já jogou ele lá dentro É Ué Tem que dar pra volta do motorista É Aí Não tá dando Esparce É Tá dando não Não Primeiro entra no veículo Depois É Tem que dar permissão pra minha fazenda Que eu tô na minha fazenda Oi Opa Bora lá então Rapaziada Vamos lá Pra fazenda Descarregar as tranqueiras Depois vamos voltar Buscar umas caixas ali Depois se me passa o pics do cara lá Rafa Tem que mandar o dia pra ele? Aham Ah, eu mandei ele mesmo da loja Se tem alguma parceria ali Diz que dá pra mandar lá Mandei lá Acho que o Bruno caiu Será? Caiu essa bosta Sabe? Do nada virou fantasma Deixa eu voltar Tô até vendo Diego Isofilme Tristigado Não gosta Ah, mas é claro né? É, mas esse aqui é gabinadão Vai escapar do armatão Que é sem gabina Mas moço Tentar achar um motor nele aí Um motorzinho Bom Tem que colocar uns acessórios nele também Vou falar pra ti cara Eu não teria coragem de comprar esse aqui É, bicho É corajoso Não, mas vai que o trator Fica bom depois É que Ah, mas danada Eu acho que é Na verdade Tá tão ruim de comprar trator Nessas épocas aí Que é a primeira que apareceu O bicho se atracou Mas é, ué Ou era ele Ou era a cachaça Daí nem É Ou era ele Ou era a cachaça Foi um bom investimento Melhor ele É Foi um bom investimento Ah, mas ó Eu já entrei na Shopee ali Agora há pouco Já dei uma olhada Já achei uma antena PX pra ele Achei já um Tinha um adesivo guardado também Uns adesivos ali Comprei uma barra de LED Que O farol do bicho Deve ser ruim de achar Depois já É Deve Vamos querer botar ele no galopão? Não, tranquila Deixa Vamos por aí Perto do Valmetri aqui Depois eu pego uma corrente E nós puxamos ele De a raspa É, pode ser Deixa ele aqui mesmo Nós vamos ter que reformar ele aqui pra fora Lá dentro eu vou fazer O mix de sementes Então rapaziada Esse aqui é nosso Da fazenda mesmo E o Ford vai ser do sócio Então vamos ficar com dois tratores Pra trabalhar aqui na fazenda Vai render mais o negócio Agora a giripoca vai Vai fichar Uhum Mas Ah não Vai pegar pelo Pelo capô Vamos ver Não, mas acho que aí aguenta ele Será? Essa capota Tudo aí Virado no chapéu Velho É Não, mas acho que aguenta sim Vamos ver aqui Calma aí Ah não A coluna tá boa dele Pera aí Capota não é com o protanólo Dá nada Faz uma gambiarra Com fibra de vidro Não dá nada É Vai ter que amarrar por aí Tem que soltar a roda traseira dele lá Pera aí Aí Foi E aí rapaz Agora ele vai essa roçadeira junto É Ah não é ruim não? Olha E aí Perguiu É o Bruno que é corajoso, tá Aí Operando De lá Aham É pra não empurrar com o Mega Force Senão ele vai De volta Não empurrada É É, por segurança é pra abaixar Também estica muito essa lança Vai bater no pé dele Aí Rapaz O que tinha prazer entortado Entortou Vou soltar aqui Aí, ó Só assim, ó Susto, cara Acho que se pegar o vomete deu Depois, Rafa, não dá pra empurrar ele com o peso da frente aqui, ó Dá, né Não empurra ele, ajeita ali Tem mais uma coisa pra desamarra lá, o Rafa Acho que é esse que tá aqui Aqui, ó Aí Foi Ele tá dando, tá dando Vai ser Vai ser Deixa eu pegar mais pela Pega por ele Peraí, peraí que tá amarrado Tá solto aqui Tá Vou pegar o vomete aqui e já vou arrastar a salvação dele daí Beleza Só dá permissão, Rafa Ah, é verdade Dá uma virada Aí, galera Concedendo aí o acesso, né Pro sócio Foi 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 E pra não riscar a pintura do Ford Tô tentando É complicado Acho que surtou Deixa eu tirar o canal e o Jinger Beleza Essa roçadeira vai querer largar ela aonde, Rafa? Lá atrás ali, perda reta? Não, vamos colocar ela pra lavar Ah, vai lavar? Vou lavar, engraxar, ver o que falta Já vamos lá na loja, Bruno Lá é só caixinha pequena pra pegar na mão Não vai nem usar o Mook Mais um pouco Mais um pouquinho Aí Aí Deixa lá perto da bomba Eu vou lá com o Com o Bruno Aham Vou lá na loja buscar os produtos Já temos comprado Mas eu vou comprar mais alguma coisa Tem que ver ainda um carro, cara Pra nós Uma caminhonetinha Fazer esses corpos pequenos Eu Tem um primo meu que tá querendo vender uma pump Uma pumpinha? Uhum Fileca, a pump é fileca Molejo Uhum É colocar aquele Tancão de De óleo diesel que a gente tem ali Ou até um menor Às vezes Dá um grito pra Pra nós Se não quer Negociar Não, quer dar uma olhadinha Beleza E caminhonete grande Por enquanto Não Não convém Muito caro, né? Sim Essa curvinha é ruim, né? Ela tem a Não dá de reduzir isso, né? É Tem a árvore E daí uma curva bem fechada Facinho de cair dentro Você viu Eu sei que aqui não me confundo mais Uhum É Agora não É, acho que por aí é mais perto Será? Por aqui eu acho que é Que vai sair Ali sai Na loja Mas daí tem que Andar pelo trânsito, né? Esses caras são meio mal Pelo sertão mesmo Opa Saiu da água Quase Saiu da água Ali, ó Vamos pelo sertão É, galera A sede da prefeitura mudou agora, tá? Fica ali, ó Mais pra cima Mais pra cima, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.